Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, o vídeo de hoje é um pouco diferente. É mostrando o projeto de algumas pessoas que mandaram para a gente, já da sua criação de peixe em sucesso, outros começaram o projeto, outros que estão terminando esse projeto, de quase todo o Brasil, né? Só que veio muitos vídeos com o telefone em pé, né? É, aí não fica legal para postar. E a gente escolheu os que estavam no horizontal e escolhemos alguns, estamos botando. Quem quiser mandar um trechinho da sua piscicultura, como é que está, o sucesso de vocês, como começar, as dificuldades, pode contar tudo. E manda para a gente com o telefone na horizontal que a gente vai fazer os trechinhos. Bom dia, Sr. Rodrigo. Olha aqui o projeto do senhor aqui, chegou aqui no Paraná, o Moaramba. Olha aqui, eu fiz dois tanques, seguindo todo o projeto do senhor aqui. Fiz o filtro aqui, né? Está terminando a construção aqui. Aqui os peixes estão com três meses e pouco, estão com umas 200 gramas. Só que aqui faz muito frio. Esse daqui é o segundo tanque. Aqui é o filtro. Fiz uma caída muito boa aqui, está descendo bastante água. Uma caída muito boa. Aqui, como o senhor ensinou aqui, para dar mais potência na bomba aqui. Aqui já a sapata aqui, para fazer o terceiro tanque. E aqui mais à frente. Uma represinha aqui, da água aqui, de descarte. Depois, futuramente, para fazer irrigação, alguma coisa. Isso aí, Sr. Rodrigo. E muito obrigado pelos ensinamentos. Só tenho a agradecer. Boa tarde. Fala, meu amigo. Boa tarde, beleza? Vou fazer um vídeozinho aqui, para você ver aqui da caixa. Eu te falei. Aí, para você me falar qual a melhor localização para fazer o filtro. Aqui, para você ver, ó. Dentro da caixa. Olha aí, Sr. Rodrigo. O destaque que eu estou fazendo. Isso aqui que eu estou enchendo, porque eu acabei de falar com o senhor. É o Rony, eu acabei de ligar para o senhor. Vou fazer o acabamento só nesse aqui. Colocando uma água nesse. Esse aqui, eu vou colocar uma água nele também. Foi feito o piso ontem. Vou colocar uma água nele. Mais esse. Volta fazer o segundo piso. Aqui, o meu terreno não é nivelado. Aí, vai pegar muita, muita aterro. Volta aterraria esse aqui ainda. São seis tanques. Eu me desculpe se a filmagem não fica boa. Eu sou profissional na filmagem. Ficou bastante alta aqui. Aqui. Depois que eu concluir aqui, eu vou fazer o aterro aqui. Aqui que eu quero fazer o filtro. Esse projeto foi mudado várias vezes. Não ficou legal mesmo do jeito que eu queria. Aqui que eu quero fazer o filtro. Aí, eu estou fazendo um curral lá no fundo. Eu vou calcular certinho aqui para não atrapalhar também. Tá bom? Um abraço. Aí, Kiko. Meus tanques aí. Não pode eu banhar aqui. Aqui já dá para botar umas tranças de chicote aqui dentro. Aqueles traçazinhos. Andar aí para a gente ver como é que está a ramuleta, rapaz. Aham. Olá, pessoal. Eu sou o Rosário Caiomo. Estou aqui nesse espaço no qual estou a implementar um projeto sobre prostitutora. Na verdade, se falar sobre prostitutora, já estou a lidar com ela já há um ano e seis meses. Tive a minha experiência em casa, uma criação mínima de experiência pela formação que eu fiz. Isso também agradeço ao senhor, que criou dos Santos, que é a pessoa que me abriu essa oportunidade de poder aprender sobre prostitutora. Mas, relativamente a esse que só começar agora, é um projeto inovador. Digo isso porque não segue os padrões daqueles que são os filtros na piscicultura, o tradicional. Esse é um filtro novo, no qual também aprendi, tenho aprendido todos os dias, relativamente com o senhor Rodrigo Ferragem, que é a pessoa que na qual todos os dias, naqueles que são seus reportes pelos vídeos, que ele tem lançado na sua plataforma. Então, tem me incentivado a aderir esse nosso projeto. Eu comecei, já terminei o filtro. O primeiro tanque, praticamente, já está terminado, com capacidade de 50 mil litros. Essa terá capacidade de 40 mil litros. Também, se calhar, daqui a um ou duas semanas, estará terminado. Então, era isso que eu quis apresentar, relativamente, aquilo que é o projeto de piscicultura. Nós gostamos de fazer parte, com pessoas que têm dados incentivos, para dar continuidade a essa criatividade. Digamos que a piscicultura é uma atividade que ajuda a combater a pão. E a gerar, também, emprego para a zona onde é implementada. Então, por que não, começamos a construir, a produzir alguma coisa para a nossa sociedade? Então, é uma mais-valia. E esse é o meu pequeno, então, enfim, era isso que eu tinha a apresentar para vocês, relativamente ao meu projeto. Nós estamos implementados aqui em Angola, em Luanda, em África. Obrigado por tudo, por ter ensinado o senhor Batuco Ferragem. Boa! Estamos juntos! E aí Tchau, tchau. 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 Oi gente, olha aqui, como não podia deixar de ser, ó, registrando esse momento aqui para mandar para vocês. Kennedy, o que está acontecendo hoje? Hoje é a colocação de galerinha, senhor Rodrigo. Pega aí para ver mais perto. Hoje é perto de maio. Olha que lindeza, vindo para a nova casa. Gente, um beijo, fiquem com Deus. Muito obrigada por tudo. Hoje nós vamos fazer a biometria do peixe. Hoje está fazendo 60 dias certinho. Tem 10 tilapes aqui. Entre grande, pequena. Está vendo? Essa aqui é pequena. E essa aqui está bem maior. Hoje está fazendo 60 dias. Dia 22 de outubro nós pusemos essa aqui. Vamos fazer a referição aqui. Está vendo, ó? Isso aqui é o peso da vasilha. Agora vou colocar aqui. Vai estarar, ó. 10 tilapes deu. 1,106 kg. 200 gramas já. Eita, olha lá pulando. Olha lá, 200 gramas. 200 gramas em dois meses. Está bom. Epa, boa tarde. Olha aí, ó. Comecei a secar nos tanques aqui, ó. Esse aqui já não está mais nem saindo água pelo overflow. Esse aqui já baixou todo o que tinha de baixar. Vou mostrar o outro aqui, ó. Olha o tanto de água que eu baixei aqui. Agora eu vou... Olha aí. Agora eu vou completar de novo, viu? Vou esperar ele derramar toda a água até descobrir o... O canto do overflow de cada um. Aí terminar eu vou completar, viu? E ver qual vai ser o resultado amanhã. Agora é a tardinha. Vou cuidar antes da chuva. E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E mandaram um trechinho para cada gente Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí Fica todos E aí E aí E aí E aí